Se você está precisando de uma conta top no PC, cupagens e tudo mais, Telmods, parceria monstro aqui no canal, o whatsapp dele na descrição. E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje pessoal vamos falar sobre Mal Perdedor ou popularmente chamado aí Sessão de Bad Sport. É uma coisa que a comunidade tem me perguntado muito, né? Pra quem acompanha meu canal sabe que eu faço vários vídeos jogando Free Mod na Sessão de Mal Perdedor. Muitos perguntam o que é, como ir pra lá, como não ir pra lá. E esse vídeo tem o intuito de esclarecer você que tem dúvidas sobre as sessões de Bad Sport. O Bad Sport é uma sessão específica do GTA Online, onde são colocados os jogadores que, como o próprio nome sugere, realizaram muitas besteiras em suas jogatinas. Mas quais são as besteiras que podem te levar pra lá? São várias e eu vou citá-las. A primeira delas é destruir veículos pessoais de jogadores na sessão. Esse tipo de banimento é muito comum em jogadores que gostam de jogar de jato. Também jogadores que utilizam muito a opressor MK2. Outra maneira é ter sua conta denunciada por vários jogadores. Esse tipo de banimento é muito comum em jogadores que se utilizam de glitches para conseguir suas kills sem dar chance ao adversário. E também acontece muito com os famosos griefers. Ou seja, jogadores que tem como seu principal hobby no GTA destruir as muambas, bem como atrapalhar o andamento dos serviços realizados pelos players da sessão. Outra forma para você ser colocado no bad sport é abandonar serviços, missões ou golpes. Esse banimento é muito comum em jogadores que se utilizam desses serviços ao qual abandonam para realizar algum glitch ou mesmo pegar algum traje raro. Essa é uma das razões pelo qual é possível encontrar vários players também que realizaram várias vezes o ato 2 para conseguir aquela grana. Muitos deles são despejados para o bad sport. Falarei agora para vocês algumas curiosidades sobre o bad sport. Caso você receber a mensagem que entrou no mal perdedor e ao mesmo tempo receber o famoso chapéu de cone, você ainda tem chance de não ir para o mal perdedor. Basta você não trocar de sessão e chamar uma quantidade expressiva de amigos para que eles sigam te elogiando até que seu status se torne jogador suspeito. Afinal, este status é um indicador importante que mostra o quão perto você está de se tornar um mal perdedor. Inclusive, é importante observarmos que, a propósito, o chapéu de cone é o principal elemento que representa o bad sport. E este é um dos motivos pelo qual muitos players vão propositalmente para lá, para obter em seu traje o principal símbolo de um player bad boy, ou bad sport, se assim preferir. Além disso, assim que você entra no bad sport, recebe também a mensagem que indica o seu tempo de pena. E sempre que você trocar de sessão, será informado de quanto tempo ainda restam para você cumprir em sessões de mal perdedor. Outra curiosidade é que você, estando na condição de mal perdedor, você não poderá participar de nenhum serviço, sessão ou golpe, ao qual você tenha sido convidado através de jogadores que não estejam nessa situação. Ou seja, jogadores que estão no bad sport, só podem jogar com jogadores que também estão no bad sport. Para quem tem curiosidade, ou gosta deste tipo de sessão, demonstrarei a maneira mais rápida e fácil para você entrar no mal perdedor. Gurizada Pelona, como prometido, tá? Vou ensinar para vocês aqui a maneira mais rápida e fácil de você estar indo para o bad sport. Isso para quem quer ir, né? Metralha, metralha está por aqui, a conta é do metralha, tá? Salve, metralha. Dá um salve aí para a galera participando do vídeo aqui. Salve, rapaziada. Salve, salve. Bom, seguinte, a gatinha verde também está nos auxiliando nesse processo. Gurizada, você precisa de no mínimo um amigo, tá? Se você tiver dois, perfeito, tá ok? O que vai acontecer, mano? Para você ir para o bad sport mais rápido, eu recomendo que os seus amigos, se a sua conta que você quer botar no bad sport não tem muita grana, recomendo que você peça para os seus amigos lotarem o motoclube com o Faggio, que é a moto mais barata, tanto para comprar, também para destruir. Então, eu recomendo a Faggio, tá? Ou metralha, ok? Mas se a conta estiver boa, pode ser qualquer moto aí, tá? Qualquer veículo. Na realidade, a gente está colocando moto, porque com o motoclube, com o seu amigo chamando motoclube, é muito mais fácil de você estar, seu amigo estar ir respawnando, fazendo nascer veículo para você, tá bom? Então, por isso que a gente usa motoclube, né? Você pede para um amigo seu aí pegar o motoclube. Você vem para essa região da praia aqui, tá? De Los Santos, vem para essa região aqui, tá? Seus dois amigos, o quanto mais amigos melhor, que mais rápido você vai destruir as motos, tá? Você pede para ele ficar nessa posição aqui, tá? E chamando moto, elas vão nascer pertinho, vai nascer ali, tá bom? Vai nascer ali na casinha, tá bom? Também vai nascer... Ó, já estou recebendo... E nasce ali, tá? Você pede para a galera ir chamando, tá? Cruzada, para ficar mais fácil ainda, você pode pegar um veículo, tá? Vou pegar um tanque aqui, ó, porque a polícia enche o saco, tá? Você só vai pedir para os amigos aí, ó, ficar pedindo... Vai mandando moto. Cruzada, é o seguinte... Mas, sargento, quantos veículos eu preciso destruir? Ó, os dois nasceram ali, ó. Olha que beleza, ó. Olha que beleza. Vai destruindo. Cruzada, não dá para saber, né, metralha? A gente não tem como precisar. Por quê, mano? Porque várias coisas aí influem, como eu falei no vídeo, né? Várias coisas influem para você estar entrando no Bad Sport. Eu não sei se essa conta aqui saiu de alguma sessão, foi denunciado por alguém. Isso tudo vai contando. Vai contando para você ir para o Bad Sport, entendeu, maninho? Então, eu não sei precisar quantas motos eu precisarei aí destruir, tá? Mas já estou recebendo mensagens aqui, tá? Cruzada, é o seguinte... Eu vou dar uma apuradinha no vídeo, tá? Vou falar para vocês aí que vai demorar uns 10 minutos, 15 minutos aí. Se for dois amigos, olha, eles estão mandando as motos, estão nascendo no mesmo lugar ali, eu estou mandando bala, tá certo? Nasceu uma lá em cima. E aí, teu amigo vai dizendo, ó, nasceu em cima, nasceu embaixo, você vai destruindo as motos aqui, mano. Você pega um tanque, tá bom? E com certeza, rapidinho, você vai estar entrando mal perdedor aí. Eu já fiz isso em live, tá? Não vai demorar aí mais do que 10 minutos para você estar entrando no mal perdedor aí, tá ok? Cruzada, outra dica. Se você não quer entrar para o mal perdedor, mas você gosta de andar de jato, de MK2, se você tiver com serviço ativo, tanto de magnata como de MC, todos os veículos que você vai destruir não vai contar aí para você estar entrando no Bad Sport, tá? Porque você vai estar com serviço ativo, a Rockstar vai achar que você está se defendendo, então não vai contar para a Bad Sport. Mas aqui, cruzada, já estou quase entrando no Bad Sport para falar a verdade, tá? Você vai fazendo isso aqui, ó, até aparecer a mensagem de quanto tempo você pegou de Bad Sport. Bom, os tempos de Bad Sport, que eu não falei no vídeo, é o seguinte, mano. A primeira vez que você vai para o Bad Sport, você fica dois dias lá, 48 horas. A segunda vai para uma semana, depois duas semanas, depois um mês, depois dois meses. Cruzada, e vai aumentando gradativamente conforme você vai entrando com a conta, tá? Tem casos aí de pessoas aí de players que pegaram oito anos de Bad Sport, tá? Então, o cara vai, né, vai chegar o GTA 8, o cara vai estar no Bad Sport no GTA 5 ainda, tá? Ok? Então, tem essa curiosidade para vocês aí. Quanto mais tempo você pegar, quanto mais vezes você ir para o Bad Sport, mais tempo você vai ficar por lá. Tá certo? Cruzada, vou dar uma apuradinha no vídeo, volto com vocês quando a gente conseguir chegar lá no Bad Sport. Valeu? Tamo junto. Corte no vídeo, quer dizer, vou apurar o vídeo. Vai liberar. Curizada, Pelona! Voltando aqui, ó. Tá aqui a mensagem, ó. Tempo restante como mal perdedor, oito dias. Oito dias de mal perdedor, metralha. Quanto tempo a gente demorou aqui? Eu acho que não foi nem cinco minutos, mano, tá? Nem cinco minutos levou. Três minutos. Três minutos levou aí, tá? Três minutinhos rapidinho, tá? Para quem gosta, para quem quiser ir para o mal perdedor, está aqui o jeito mais fácil, tá? Claro que eu tinha duas pessoas ajudando, a gatinha verde e o metralha. Curizada, deixa eu te abrir isso aqui, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Bom, se isso tivesse acontecido comigo, né? Foi um acidente, eu entrei no Bad Sport, eu não quero entrar no Bad Sport, assim como eu expliquei, tá? Você pode chamar, mas tem que ser vários amigos, tá? Para eles entrarem nessa sessão e te elogiar, até o chapéuzinho sumir, tá? O chapéuzinho tem que sumir da sua cabeça. Mas precisa aí de muita gente, tá? No mínimo uns dez amigos aí, você tem que entrar na mesma sessão, se eu trocar de sessão agora, nesse momento, eu vou diretamente para o Bad Sport, tá ok? Se eu trocar de sessão agora, já vou cair numa sessão de Bad Sport, tá certo? Se eu não quiser cair, chamo um amigo, vários, né? Para esta sessão aqui, que por enquanto não é de Bad Sport, tanto que a gatinha verde e o metralha estão aqui, tá? Então eu posso chamar os amigos, eles vão ter que me elogiar, tá? Vai aqui, ó. Vamos lá, eu vou dar o exemplo para vocês, eu vou aqui em jogadores, né? Vamos dizer que a gatinha verde entrou no Bad Sport, eu vou aqui em cima dela, e vou aqui, ó, em elogio... Onde é que é elogiar? Agora eu estou achando. Tem a opção elogiar o jogador. Ah não, porque eu estou no Bad Sport, não tem como elogiar, mano. Mas eles podem me elogiar, porque eu já estou no Bad Sport. Curiosada, outra curiosidade. Metralha, esse chapéu não tem como salvar ele, tá? Quando você sair da sessão de Bad Sport, não tem como salvar ele. Mas tem como eu ficar com ele para sempre, como é só eu nunca mais mudar de traje, tá? Como eu estou no Bad Sport, tá? Como eu estou no Bad Sport, eu vou mudar de traje, vai aparecer o chapéu em todos. Mas, se eu sair da sessão de Bad Sport e quiser manter o chapéu na minha cabeça, é só eu nunca mais trocar de traje. Sempre que eu ligar o GTA, eu vou estar com esse conezinho legal na cabeça aqui, o chapéu do Bull, tá certo? Outra curiosidade é o seguinte. Metralha, se eu sair do Bad Sport e quiser sempre jogar no Bad Sport, eu posso, sabe como? É só eu desligar o videogame quando eu parar de jogar. Porque toda vez que eu ligar o videogame, eu vou estar numa sessão de Bad Sport. Isso aqui eu não posso confirmar, mas isso sempre acontece comigo. Eu não sei se com todo mundo acontece. Eu já tive contas que já estavam fora do Bad Sport, mas sempre que eu ligava o videogame sem trocar de sessão, eu já caía numa sessão de Bad Sport, mesmo não estando lá. Isso é muito importante para você saber. Só que, claro, né, mano, se você cair da sessão, cair da internet, cair da sessão, no momento que você mudou de sessão, você já vai cair aí numa sessão que não é Bad Sport. Mas, claro, se você conseguir desligar o videogame aí antes de mudar de sessão, você vai sempre cair numa sessão de Bad Sport. Gurizada Belona, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Acho que abrangi... Eu acho que falei isso tudo sobre Bad Sport, tá certo? Vamos aproveitar esse momento de oito dias de Bad Sport, fazer umas gravações lá. Como eu falei para vocês, tá? Muita gente vai para lá, por quê? Porque as tretas realmente são mais insanas lá. As sessões são menos bugadas porque tem menos gente lá. Só que para você que gosta de serviço, gosta de fazer golpe, não recomendo, tá certo? Você que não tem um level aí alto de jogabilidade, try hard, não recomendo ir para lá, porque a galera realmente usa todos os recursos do GTA lá, tá? Então, para pegar kill em você, então não recomendo, mas se você gosta, se você é um doidão, gosta de ser bad boy, aventureiro, tá? Recomendo vocês. E olha, vou falar para você, metralha, sessões lá estão bem mais legais de jogar do que sessão pública. Valeu, gurizada. Tá, muito top lá. Valeu, gurizada, Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Estamos sempre juntos. Agora posso explodir que nem tem problema mais, não conta mais. Agora tem que cumprir a pena de oito dias lá, tá? E aí, eu posso destruir moto à vontade lá, tá? Vai, posso destruir motos à vontade enquanto eu estiver no Bad Sport que não vai contar mais nada, tá bom? Só depois que eu voltar. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dica do Sargento. Estamos sempre juntos. Valeu, falou. Todo mundo morre no final dos meus vídeos, inclusive a gatinha verde que eu não vou deixar de matar ela. Valeu, gurizada. Tamo junto. Valeu. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, coloque nos comentários aí suas dúvidas, gurizada, Pelona e bora pro Bad Sport. Quem vai comigo? Me acompanha. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.